Fala gurizada, beleza? Pessoal, hoje eu vou dar uma dica bem legal pra vocês que vocês já devem ter passado por isso também. Em algum momento vocês fizeram uma faca de ácido carbono e que ela chegou no seu cliente com pontinhos de oxidação. Com certeza aconteceu. Isso é um desconforto tanto pro cuteleiro como pro cliente. Então eu vou dar uma dica pra vocês agora pra isso não acontecer ou pelo menos acontecer bem menos, tá? Vem mais pertinho aqui, meu fiel escudeiro. Antes de aplicar óleo na lâmina, tá? O óleo de sua preferência, tá? Eu vou aplicar um óleo bem comum. A gente vai aplicar o óleo. Só que antes de aplicar o óleo, a gente tem que saber que essa faca está molhada. Mesmo eu tendo secado ela várias vezes com papel, tá? Ela está molhada. E eu vou provar pra vocês. Então, você vai ter que pegar um maçarico. E olha só, você vai passar o maçarico. E você vai ver o efeito que vai dar. Tá vendo? Olha a umidade se formando ali. Agora a umidade vai toda ela sair. Olha aí. Bastante umidade. Após sair a umidade, aí sim, você vai pegar o óleo de sua preferência e vai aplicar. Você não vai ter esse problema mais. Pelo menos vai diminuir bastante. Beleza? Um abraço. Um abraço.